Fala galera, gente, vamos começar esse vídeo aqui, ó, convidando a todos vocês pra se inscrever no nosso canal pra você que não é inscrito. Se inscreva, não paga nada, né, Thaleta? É, gente, aqui, Thaleta tá fazendo desculpa no Thaleta. E aquele robôzinho que a gente pegou, então vamos começar aí pra você que não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho, que quando a gente soltou um vídeo, que que acontece, Thaleta? Você fica sabendo em casa, eee, que alegria, que alegria, a Thaleta não tá muito contente não, porque ela tá fazendo o cabelo dela. Thaleta, dá tchau, beijo, dá beijo, beijo pra galera, Pedro, fala galera, inscreva-se no canal. Olha lá, Pedro. Você acha que quando o Pedro tá com o celular ele fala alguma coisa? Fala nada. Então vamos aí, gente, vamos começar esse vídeo com chave de ouro, ó, isso tudo aqui é brinquedo do Pedro, a maior parte que a gente ganha ou pega no lixo. Com esse robôzinho que eles arrancou a rodinha. Vamos que vamos. Ah, esse robôzinho que é nosso, pra que ele funcionando? Ah, é, conta aí, conta aí. Eu fui online procurar. Esse robôzinho é pra quem tem cachorro, ele tem uma câmera, então você fica pelo seu celular, um aplicativo, coloca o seu robôzinho pra andar pela casa, pra saber onde tá o seu bichinho. E ali dentro dele tem um lugar pra colocar, deixa eu abrir aqui pra mostrar. Tem um lugar pra colocar ração, gente, vocês entendem, Betão? Olha. E aqui, tem a câmera aqui na frente, aqui o lugar da ração. E aqui, o que ele aprendeu como abrir? Aqui você coloca a ração. Olha que legal, gente. Acho que a ração tá por aqui, enfim. Essa ração por ali. Essa ração pra todo lado. É, essa ração pra todo lado. Então vamos que vamos. Fala, galera abençoada. Gente, dá uma olhadinha nisso daqui. E vocês vão me ajudar a descobrir o que é isso. Isso parece ser um robôzinho. Ó, é um robôzinho. Agora, eu nem sei o que esse bichinho faz. Olha só. Tá vendo aí? Tem uma câmera aí. E aí, o que é? O que é, mano? Long time. Como é? Tudo bem. O que você está fazendo? Sim, eu não sei. Ele é... Ele é... Eu não sei. Sim? Mas não faz nada, certo? Só... Não faz nada, não. Então, eu e Itabina estão juntos. Fala aí, galera. Gente, Eu peguei o robôzinho. Não sei quem, mas de repente o Pedro pode brincar. Estou chegando aqui em casa, ó. Ó. Esse quadro aqui a Thalita também pegou. Olha aí, ó. Só que não deu certo ali. A gente vai botar pra fora. Vou dar pro Pedro aqui. Vamos ver a reação do Pedro. Vamos ver a reação do Pedro. Do robô. Nossa, como é esse? É aquele robôzinho cachorro? Um robôzinho. E ele funciona? Não sei. Mas pelo menos ele não adora o robô. Qual a câmera, eu acho, atrás? Eita, ele tem câmera. E aí? Ele não vai falar obrigado? Não vai falar nada? Só vai pegar e brincar? Gostou? Tem uma câmera. Aham. Mas onde... Onde está o controle? Ixi, agora eu estou lascado, gente. Eu estou perguntando cadê o controle. Espera aí. Vamos ver como é que é isso. Então, falou, galera. Está aqui, ó. É aqui, filho. Aqui que eu... E aí? Você não vê o que é isso. Vamos procurar algum lugar. Não sei o que é isso, mas eles vão descobrir. Tem que limpar isso também, né, filho? Então, vamos aí. Segue o vídeo. Fala aí, galera. Gente, olha. Dá uma olhada nisso daqui. Está sujinho ali em cima, mas aquilo ali é só poeira, gente, ó. Vamos entrar aqui para a gente ver. Olha que bonito. Ó, esse daqui é poeira, ó. Ó. Olha aí. Ó. As gavetinhas funcionam legal, ó. Ó. Essa aqui também, ó. Olha que bonito. Deixa assim. Que legal, ó. Gente, presta atenção. Ó. Olha. Isso aqui é só sujeirinho. É só limpar, né, gente? Muito bacana, né? Olha aí. Muito bacana. E aí, pegaria para você. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Um zoom, não. Deixa eu dar mais perto para vocês verem. Olha isso daí, gente. Acabou não. Vem comigo. Cega o vídeo aí. Bora, vamos. Vamos para o que vai. Fala, abençoados. Gente, dá uma olhadinha nessa geladeira aqui. Olha isso. Tá novinha, gente. Pretona. Vocês já sabem, né? Que quando tira as portas, é obrigado a tirar as portas. Porque já morreram algumas crianças fechadas aí dentro. Pessoas botavam para fora, a criança entrava dentro, fechava. Sobre pressão, né? Não abria. Já aconteceu alguns fatos. Que eu já contei para vocês. E a Thalita, para vocês. E a Thalita, mas já contou. Mas olha só. E aí? Se essa geladeira estivesse perto da sua casa aí, se pegaria para você? Segue o vídeo. Vem comigo. Fala, galera. Abençoada. Hoje em dia, não estou falando, gente. Quando eu falo que... Quando eu gravo uma telé... Uma geladeira ou eu gravo alguma coisa, aparece um monte. Dá uma olhadinha nessa outra geladeira que estou gravando aqui. Eita! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha essa geladeira. Olha esse brinquedinho. Gente, pior que eu estou longe de casa. Olha uma chuteira aí. Para quem joga uma bola. Quem bate uma bolinha, olha. Chuteirinha ainda. Dá para usar bastante. Fazendo chinelo. Zerado. Patinelo. Está zerado. E esse bichinho aqui, olha. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar uma andada. Vou dar uma gravada por aí. E depois, quando eu voltar... Eu vou passar por aqui. Se ele estiver aqui, aí eu vou pegar e levar para a minha amiga. Olha esse chinelinho. Olha só, gente. Está novinho. Novinho. Muito doido, né? É até engraçado como é que as pessoas compram e depois jogam fora. Esqueci até da geladeira, gente. Olha que geladeira, olha. Muito top, olha. Fazer assim para depois fazer uma capa do vídeo. Falar em falar da capa do vídeo. Segue o vídeo. Olha, galera. Gente, olha aqui. Um tapetinho. Aqui, olha. Dá para ver dentro? Está bem amarradinho. Não vou desamarrar, não. Porque é só um tapete. Dá para mostrar para vocês aqui do lado de fora. Gente, imagina o frio que está fazendo aqui em Nova York agora. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Nada. Olha aqui. Eita, vou ter que abrir. Sabe por quê? Tem uns negocinhos aqui que eu acho que é interessante. Vou levar ali para frente. Olha. Vou levar ali para frente para não ficar abrindo aqui perto da casa do dono. E a gente dá uma olhada ali na frente, beleza? Vamos aí. Vem comigo. Segue o vídeo. Gente, vai ter que ser assim, sem ver minha cara. Vamos abrir aqui, olha. Vamos abrir aqui para a gente ver o que tem dentro. Hoje eu não trouxe o tripézinho. Olha. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, assim, para vocês verem. Aqui tem umas uvas. Isso é de halaladinha. Ah. Eu acho que é interessante o que foi isso aqui, olha. Olha, que bonitinho, gente. Está dando para ver aí, olha. Olha, eu peguei lá, mas não quis abrir perto da casa da pessoa, né? Ficaria chato. Mas, olha. Mais um bichinho para minha amiga. E o que tem mais aqui dentro? O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso. Ah, isso aqui são coisas de botar no travesseiro. Bom, só isso aqui. Que é interessante. O resto... Ah, tem mais outro brinquedinho aqui para eu te dar uma olhada aqui, olha. Deixa eu enfiar a mãozona aqui mesmo. Um chocolate. Olha, um chocolate. Então, vou pegar esses dois aqui para minha amiga. O que mais tem aqui? Short. Então, o resto é só tapetinho, velho. Deixa eu mostrar aqui dentro. Espera aí agora. Deixa eu virar aqui. Olha o que é bom fazer assim. Hoje eu não trouxe o tripé. Espera aí, galera. Vou levar esses dois. Tem um tapete. Lembra do tapete que eu tentei abrir lá? Esse aqui é só seguindo aquele mesmo vídeo que eu estava gravando. Falei que ia abrir um pouquinho longe. Gente, mas está frio aqui. Então, está aí, olha. Mais dois achados. Esse eu já vou levar. Então, vem comigo. Segue o vídeo. Valeu, galera. Gente, olha o que nós temos aqui. Aqui nós não temos nada. Olha aqui. Mais livro, olha. Olha o tanto de livro. Tem um amigo meu aí que ele fica... Gilmar Gama. Ele tem um canal. Ele adora colecionar livros. Ele falou que quando vê esses livros aqui, ele fica pirado. Olha, esse aqui é um dicionário. Esse aqui é um dicionário. Olha o dicionário de italiano. Inglês e italiano. Que legal. Ah, vou levar esse aqui, olha. Vou levar esse aqui para a Thalita. A Thalita gosta de estudar italiano. Ela fala um pouco de italiano. Na verdade, acho que ela fala bastante. Aqui, olha. Inglês e italiano. Aqui, olha. Mas esse aqui já está mais bonitinho. Vou levar esse aqui para a Thalita. E aqui, assim, um negocinho de botar... Acho que é para botar... Sei lá o que é para botar nisso aqui. Mas está aqui jogado. Segue o vídeo. Vem comigo. Gente, eu não precisei nem desligar. Olha só que top. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é de colocar a televisão em cima. Está vendo? Ele está em pé assim. Mas é de colocar a televisão. Nossa, o criadinho mudo. Que agora eu já sei, né? Nossas coleguinhas aí falaram... É, criado mudo. Olha só. Vamos abrir para ver o que tem dentro. Quem sabe tem um dinheirinho. Olha isso aqui, gente. É uma madeira antiga. Em perfeito estado de uso. Aqui, jogado aqui. No lixo. Gente, tem bastante polícia que não sei o que está acontecendo. Está escutando o barulho? Olha isso aí. Segue o vídeo. Vem comigo. Vídeo aqui do outro lado, olha. Tem duas cadeirinhas muito top. Olha aqui, olha. Antigona, antigona, antigona. Opa! Caiu o brinquedinho aqui, olha. Que eu vou levar para o meu amigo. Olha essas cadeirinhas super antiga. Essas são antigona. Jogada aqui, olha. Olha aí. E aí, tivesse perto do sacado? Você pegaria para você? Contei para nós. Vem comigo. Segue o vídeo. Vem aí, galera. Gente, olha só o que está jogado fora aqui, olha. Sabe o que é isso? Um abajur. Que não é cor de prada. Um abajur cor de prata. Um lençol azul. Quem lembra dessa musiquinha dos anos 80, 90? Sabe quem cantava essa música? Está novinho, gente, olha. Olha aí. Bem bonito, diferente, né? O que vocês acham aí? Olha aí, olha. Completinho jogado no lixo aí, olha. Vem comigo. Segue o vídeo. Gente, dá uma olhadinha o que está jogado aqui, olha. Bem na esquininha. Uma geladona. Caramba, hoje eu estou todo enrolado. Uma televisão GL. Olha aqui, olha. Só que essa não é muito fininha igual as outras, não, olha. Uma jogada aqui, olha. Literalmente no lixo, né? Eu lixar uma ali, olha. Olha aí, olha. Tem o mundo das nossas amigas aí falar. Ah, estou precisando de uma televisão. Minha televisão está quebrada. Esse mundo é muito... Não vou falar que o mundo é injusto, mas ele é confuso. Porque muita gente com tantas que joga fora, outros já não tem nada. Só Deus mesmo para saber o porquê de tudo isso. Mas para tudo tem um porquê, não é não, gente? Eu não falo que o mundo é injusto, não. Porque tudo que vem de Deus, que foi feito por Deus, é justo. Mas é confuso, né? Para nós, o humano, entender porquê tantos com tantos e alguns com nada. Não é verdade? Vamos que vamos, galera. Segue o vídeo. Vem comigo. Fala, galera. Gente, vamos ver o que tem aqui. Nossa, olha que quadro lindo. Olha isso, gente. Deixa eu virar ele assim. Para vocês verem. Olha que quadro mais lindo. Olha que bonito esse quadro. Uma moldura bem estilosa, antigona. Ah, ligou a luz que já está quase escurecendo. Olha só, gente. Está dando um reflexinho ali por causa da luz. Mas olha que bonito. Olha só. Eu vou estar ali na frente. Vou voltar, vou levar ele. Porque eu posso aproveitar essa moldura. Essa moldura aqui para eu colocar um quadro de uma amiga minha. Gente, dá uma olhada. Que coisa mais linda. E aí? Você te penduraria aí na sua casa? Conta para mim aí. Muito bonito, né? Segue o vídeo. Vem comigo. Gente, eu nem precisei desligar aqui. E olha que está aqui. Eita, faz tempo que eu não vejo uma dessas. Olha, isso aqui é uma pia. Está aos fundos dela. Olha, uma piazinha. Olha. Nossa, olha essa cadeira, gente. Dá uma olhada nessa cadeira. Gente, dá uma olhada. Eu vim parecendo um papagaio, né? Dá uma olhada nessa cadeira, gente. Olha isso. Olha. Está novinha. Está novinha, galera. Olha. Assim dá para ver um pouco melhor. Porque já está escurecendo, gente. Já está quase escurecendo. Já está escurecendo. Sedãs eram oito e pouco, lembra? Eu falava assim, gente, é oito e pouco da noite e ainda estava o sol alto. E agora está assim, olha. Agora que horas são? Acho que são cinco e pouquinho. Já está escurecendo. Olha aí. E aí? Se as pernas da sua casa pegariam para você? Se ou não? Conta para nós aí. Gente, vocês acham legal eu ficar falando assim? Segue o vídeo. Vem comigo. Porque só assim vocês vão saber que tem mais vídeo para frente. Porque às vezes eu falo, fala, falou, galera. Aí o que acontece? Aí vocês desligam, saem porque acham que acabou. E na verdade tinha mais vídeo para frente. Então por isso que eu não sei se está ficando chato esse negócio de falar, vem comigo, segue o vídeo. O que vocês acham aí? Contem para mim. Então segue o vídeo. Vem comigo. Fala, galera abençoada. Gente, olha aí. Eu falo para vocês, quando começa a gravar uma coisa aparece um monte. Essa já é a terceira, não é? É a terceira geladeira que eu estou gravando. Como eu já falei para vocês, eles tiram a porta, né? Para não acontecer acidente. Igual já aconteceu o acidente das crianças morrerem presas dentro da geladeira. Olha só, eu vou fazer uma capa bem bonita para o nosso vídeo. E olha só que legal. Eita, tem um fogão também. Um fogão e uma geladeira. Jogado aqui no lixo rico dos Estados Unidos. Segue o vídeo, vem comigo. O que vocês acham? Só segue o vídeo ou vem comigo? Contem para mim. Fala aí, galera. Eita, nós, ó. Olha isso daqui. Que Harley linda, gente. Olha. Bem bonita, né? A gente dá uma olhadinha como é que é aqui, ó. Eu não vou desligar, não. Porque ali tem um lixozinho para eu gravar para vocês. Olha essas casinhas aqui bonitinhas. Parece mais aí para o lado do Rio Grande do Sul. Acho que tem bastante casa assim, ó. Olha lá o pôr do sol. Que lindo. Ah, eu pensei que era alguma coisa ali, mas nem não. Nem nada, não. Espera aí que eu vou gravar mais. Segue o vídeo. Vem comigo. Pera aí, galera. Gente, eu vou terminar esse vídeo aqui, ó. Mostrando aqui o Pedro montando o carrinho que já quebrou, meu filho. Já destruiu? Ou você está dando de mecânico aí? Então, falou, galera. Eu vou terminar esse vídeo aqui, ó. Deixando para vocês aí um grande abraço. Dá tchau aí para a galera, Pedro. Você está tentando arrumar aí? Dá tchau para a galera. Dá um tchau para a galera aqui, Pedro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O canal vai me ligar. Beijo em todo mundo. Porque também a gente acaba tratando de um lado. Falou, galera.